Pessoal, eu tô aqui pra avisar vocês do novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos normais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana ou da próxima, vai ter o sorteio de um alto em fogos aí de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamaram e o pessoal não consegue achar muito código aí que tá difícil, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta, não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta em alguma parte do vídeo, cada vídeo vai ser uma parte. E cada vídeo é uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim. Quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escrever o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta. Eu vou comentar, pedir o trade link e assim que liberar essa up, no caso essa daqui, essa daqui que eu tô aqui, libera um dia 24, já começam as entregas, beleza? Então vão ser mais ou menos 20 up pra vocês essa semana aí. Então são mais de 200 reais aí de... não é nem sorteio, né cara? Pra quem for mais rápido aí. Então aproveitem, empurra e utilizem aí o Pódigo Amigo quem quiser ganhar o brinde. E quem não tiver com a condição de estar utilizando, cara, tenta aí ganhar aí no vídeo que a chance você ganha é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 pra uns 30 reais aí. Bora lá então. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo. Tô hoje mais um dia aqui no csv.net. E hoje eu vim avisar vocês aqui dos novos brindes semanais aí do Pódigo Amigo, beleza? Lembrando, mais ou menos a cada 12, 13 dias a gente troca os brindes no mês aí. E com o pênis novos aí, lembrando, você utilizando o Pódigo Amigo, você ganha 50% de bônus no depósito. Também ganha aqui um bônus de até 10% a mais no link, ou seja, 60% no depósito aí. Mais um brindezão bem top. E você pode depositar via Paypal, G2A, lá tem todos os vídeos aí na descrição ensinando a transferência bancária, PIX, boleto, Paypal. Mano, todos os métodos, se você imaginar, cartão tem aí, beleza? É, criptomoeda, Bitcoin. E mano, pra quem lembra, eu ia fazer o sorriso de uma AK Headline. Já avisando vocês, o sorriso foi trocado pra uma ALP Headline, porque a AK Headline, ela tava com os preços bem abaixo. E era 150, ela caiu pra 110. Eu falei, não, vou pegar um item melhor. Tá aqui R$175,00, esse sorteio vai ser realizado dia 15, dia que teste o meio do formulário, beleza? E lembrando, pra quem tá participando aí do maior valor depositado pra ganhar, eu mudei a faca da Ursus Rush Coat pra uma Gut Doppler, que eu falei que ia melhorar o bicho, tá aí? Uma Gut Doppler de R$900,00. Quem mais depositar, exemplo, o cara que mais depositor, eu posto ali R$400,00 no mês, ganha uma Gut Doppler de R$900,00, mais um brindezão aí, top, beleza? E o de mais vezes depositado aí, continua a Rush Coat de R$620,00, que é top pra caramba. Por enquanto, temos aqui, ó, e lembrando que o seu armário deposta R$51,00, beleza? Temos aqui o BRN com 66 depósitos, o Togon com 58, Selim com 64, o Brick que tá com 6, que vai depositar mais 90 vezes aí, e o Betinho, mais 60 vezes o Brick que vai depositar, e o Betinho RP tá com 11 aí, não sei se ele vai depositar mais. Tem alguns outros ali que estão com um pouco menos, alguns com 20, mas esses daqui são os principais que eu separei ali. E, guys, vocês que estão participando aí do mais vezes, até dia 15, como que funciona? Ah, eu fiquei em segundo lugar, não ganho nada? Claro que você ganha. Um exemplo pra vocês, guys, mês passado, tivemos dois caras que ficou aí competindo, Então, o BRN depositou 45 vezes, e o ganhador da faca, o japonês, depositou 48 vezes, beleza? Eu acho que eu nem mostrei pra vocês essa entrega da faca do japonês, até vou mostrar aqui, cara, às vezes eu esqueço. E o que aconteceu? O japonês, ele ganhou a faca, o BRN ficou sem nada? Claro que não. O BRN, ele ganhou uma USP, TOC, uma USP Orion, vamos ver se eu acho ele aqui. O BRN, ele ganhou uma USPzinha aí, de 150 reais pelos depósitos dele, um brinde especial, TOCíssimo, por ter ficado em segundo, beleza? Esse daqui foi um brinde do Selin, uma parte do brinde do Selin, e vamos ver se eu acho o japonês aqui, velho. O japonês foi um pouco antes da entrega da facinha dele aqui. Tá aqui, ó. Não, essa daqui foi a do Selin, cadê? Aqui, ó, japonês, beleza? O japonês, ele ganhou a facinha aí de maior vez depositado. Não sei se ele tá com ela ainda, se ele vendeu o que ele fez. Ele tá com ela ainda, e o Selin ganhou a de maior valor mês passado aí, com, foi em 6,580 dólares, beleza? Mais uns grindezão dele, ele ganhou a faca, mais uns grindezão, bem top. E, mano, é o seguinte, esse mês é por enquanto quem tá aqui. Lembrando que vocês tem até dia 15 aí pra ver quem deposita mais, beleza? Até dia 15, e mesmo que você não ganha a faca, vamos ver ali, o que ganhou a faca, depositou 100, você depositou 99. Vai dar ali, sem dúvida, mais de 100 dólares ali, vai dar? Vai te dar um brinde bem top aí, beleza? Um brinde de 200 reais, a gente conversa aí, vamos ver. Pra cada um, beleza? Então, boa sorte pra quem tá participando aí. Pra maior valor aí, nem se fala. Então, além da faca, vai ganhar um brindezão top. É basicamente isso, os novos brindezão da semana são o quê? Cara, os brindezes estão oscilando um pouco de preço, a gente tá bem chato esse dia, mas, basicamente, eu tenho a SG Fantasma, nova de fábrica aí, pra quem ele custar de 3 dólares pra cima. Tenho também a P250 Nevermore, que é uma P250 linda pra quem ele custar 3 dólares pra cima. Esses dois brindezes aí vêm bastante. Pra 1 dólar, tem a Glock Maçã do Amor, beleza? E vai ter mais algumas. E pra cima de 10 dólares, temos a USP Motor Fifado, que é linda também. Tá linda pra caramba essa USP, e vai ter mais alguns brindezes que eu vou comprar aí essa semana. Mas, por enquanto, a gente tem aí 120 brindezes, mais ou menos, aí, ó. São 25, 50, 35, 100, 120, mais ou menos, brindezes ali já prontos pra essa semana, que liberam, as entregas começam dia 11 de março, beleza? Claro, ainda tem algumas fogos, ainda tem algumas skins aqui, é, da... fogos aqui, ó, ainda tem. Pode fazer um formulário que algumas entregas já vão ser feitas na hora, já, beleza? E a outra novidade, guys, lojinha da Twitch, beleza? Lojinha da Twitch voltou, voltei ativo na Twitch, Re-Ram, 24 horas, ou live, tipo assim. Ou eu pôr em live, ou eu tô em Re-Ram. Lojinha, tá, você ganha muitas coisas, tá bem fácil de comprar, e tem muita coisa, eu vou investir muita grana aqui nessa loja aqui. Vou tá com tudo nas lives. Tem gift card, você se comprou com o net, pra quem não tem condição de depostar. Ah, você assiste ali, tipo, umas duas semanas de live, você consegue comprar um gift card de 3 dólares. Ah, não consegue assistir tudo isso. Vai ter menos ainda. Vai ter um dolinho via boleto, que eu vou dar pros inscritos aí, como código amigo, claro. Vai funcionar o quê? Mais ou menos ali, a cada 5 dias assistido ali, vamos dizer que você assistiu uma semana ali, vai dar pra comprar um dolinho no boleto, tá ligado? Eu tô vendo o jeito certo da pra gente conseguir manter. Re-Skin, vai ter bastante coisa ali, tem Game Pass, tem Valorante, League of Legends, Blizzard, pra quem joga, Free Fire tem bastante, tem muita kit de Free Fire que eu comprei. Tem adesivo, tem... Como que é o nome também, cara? Tem CSGO Prime, tem bastante coisa, tem saldo na Steam, então aproveitem, cara. Utilizem a lojinha live... O Re-Han é 24 horas e a live... A live também vai ficar ativa, eu comprei um PCzinho, só pra deixar o Re-Han aí, tá ligado? Porque é uma qualidade boa. E basicamente isso, guys. Avisando vocês, estamos realizando entregas de vídeo aqui, ó. Muitas entregas sendo realizadas, cara. Muitas entregas mesmo. Vou voltar aqui do começo, ó. Muitas entregas sendo realizadas. Se você não recebeu o bridge, provavelmente pode ter algum problema com a sua print. É só entrar em conta comigo, que eu verifique o seu formulário na hora aí. Manda um e-mail aí no comentário, que a gente verifique, já veja o que aconteceu, já fala pra você corrigir ali, beleza? E é basicamente isso, guys. Bem top, novos links semanais aí. Aproveitem. Também a novidade aí do... da lojinha da Twitch, beleza? Manda um TV lá no Twitch, desculpa, eu não posso deixar o link aí, vou deixar no comentário fixado, vai? E basicamente isso, guys. Boa sorte a todos aí, mano, quem tá participando aí da... da maior de vezes aí, maior valor, beleza? E velho, comenta aí também brindes que vocês gostariam de ter aí, de colocar aí na semanal, que eu vou sempre trocando aí, vou tentando sempre trocar, variar os brindes. E a pergunta desse vídeo é a seguinte, qual a... que data foi lançada a P90 se move? Primeiro aqui comentar a resposta aí corretamente, ganha uma opção aqui, beleza? Então é nóis, guys, valeu. Esse foi o vídeo aí, utilizem o código amigo aí pra mim, de ganhar 50% de bônus, você ainda ganha 50, 10 do link aqui, e ainda ganha um bridgezão, cara, 60% a mais no valor que você vai custar, e ainda ganha um bridgezão top. É nóis, então, guys, valeu, falô, fui. Então aí, é nóis.